Hoje, aqui no 11 de novembro, é o clássico, é o fim do girabola, o fim do campeonato nacional. Petro, primeiro de agosto, disputa o título. Hoje, primeiro de agosto precisa do empate para se consagrar o campeão nacional. Petro da Lugana precisa da vitória. Lá vai a bola rolando. É mais um contapé de canto para o Petro. Lá vai na cobrança. Bem rapidinho, Fred. Fred vai cobrando a bola. Já cobrou. A bola vai rolando no ar. Gilberto aparece o cabeceamento e o golo. Gol. É do Triclore. Não se duvida. Petro é o campeão nacional 2024. O título é do Petro. O título vai para o Catetã. Não se duvida. O árbitro vai assinalar o fim do jogo. No meio do último minuto para o jogo terminar. E Petro marca o golo da vitória. Lá vai o apito final. O final é o Petro. Campeão Nacional 2024. Saudações desportiva. Caros telespectadores. Estamos em direto a partir do Estádio Nacional 11 de novembro. Onde decorre a partida da 15ª jornada entre a equipa de Pedro de Luanda e também a equipa do Cabo Escorpo. Já rola a menina aqui no Estádio Nacional 11 de novembro. Sai a jogar Pedro de Luanda. Está com quem? Mega Camisola 10 nas costas. Dá para o seu companheiro de equipe, capitão Soares. Este que capitaneia a equipa, na ausência de Tiago Rosolão, que se encontra no banco. Soares devolve a menina para quem? Quinto. Quinto, atenção. Está com Quinto. Vai andar para quem? Anderson Camisola 7. Anderson o estende para o corredor direito. Então destaca em Jarete. Camisola 11. Dança sobre o adversário. Passa o primeiro adversário. Tenta fazer a finta. Segundo adversário foi desarmado. E arremesso lateral para a equipa de Pedro de Luanda. Vai insistindo e atacando a equipa de Pedro de Luanda. Quer chegar primeiro ao golo. Arremesso cobrado. Já saia jogar a equipa de Pedro de Luanda. Está com quem? Jonathan Toro. Jonathan Toro estende para o corredor. No está Gilberto. Camisola 27 nas costas. Este que é apelidado como o novo puto maravilha do Pedro. Atenção. Dança Gilberto sobre o adversário. Passou o primeiro. Passou o segundo. Faz um belíssimo turno. Ramata ao lado. Viva. Viva. Boa tarde. Chamados ouvintes. Mais uma vez. Estamos em direito a partir da TV Bela. Para acompanhar o jogo entre as equipas do Willet Sport Club de Miguel. E também o Pedro de Luanda. Jogo de acerto a Ronda Nordês. Nosso principal campeonato. Primeira parte. Mais volume de jogo para o Pedro de Luanda. É notável. Recolhe a posse-bola. Trabalha a bola. Afronçando o Pedro pelo lado esquerdo. Conforme a tapa com o Tocardé. Ele se puxa a bola na zona central. Para quem? Para o Quinito. Quinito para o Pedro Pinto. O Pedro Pinto esfririza a bola para o Gilberto de Belém. Escapa da posse-bola. Atenção. Faz a diagonal. Atrasa a bola para o seu compatriota. Acontece ao cruzamento. Rabata, Jarete e golo. Pedro marca os 22 minutos deste primeiro tempo. Gol. Do Pedro de Luanda. Aos 22 minutos do primeiro tempo. Jarete faz o primeiro para o Pedro de Luanda. Olá, viva. Saudações de esportiva. E sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Liga de Futebol de Luanda. 2023-2024. A festa de Luanda. Hoje teremos o líder Pedro de Luanda. Que recebe no seu reduto o quinto classificado. O Inter Clube B. Jogo referente à décima nona jornada. Dizer que as duas equipas vêm de resultados diferentes na última jornada. O Pedro de Luanda precisou de trabalhos mínimos para vencer o Gelson Futebol Clube por uma bola a zero. A par do Inter Clube que perdeu em sua casa por duas bolas sem resposta contra o primeiro de agosto. O jogo está marcado para as 15 horas e as equipas vão fazendo os habituais aquecimentos antes dos jogos. A equipa de arbitragem também já está no campo. A equipa técnica das duas equipas também já estão no campo. E a equipa médica das duas equipas também já estão no campo. Viva. Muito boa tarde a todos os três espectadores da televisão TV Bela. Aqui fala o repórter João Domingos ao partido do estádio nacional 11 de novembro. Onde tem as equipas do Pedro de Luanda e 1º de agosto diante do campeonato da décima jornada do campeonato do Giro à Bola. A edição 2024. Uma edição que tem como a narração. Já saia jogar a equipa do Pedro Eclético de Luanda. Sai com Jared. Jared entra no meio campo. Vai. Procura. Encontra. Recua. Tudo atrás. Procani. Quinito. Vamos aí. Continua a jogada com Quinito. Procura. Encontra. Tocanelo. A lateral esquerda. Tocanelo. Procura. Vai à direita. Com um cruzamento. Tiro. Ao lado. Que grande cruzamento do teu carreiro. Na tirada com grande, imensa qualidade. Com diesel. Vai sair a equipa do primeiro de agosto com nebulo. A solução esportiva a partir da TVB. Estamos a acompanhar a primeira mão da Liga dos Campeões Europeus. O jogo entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique. A equipa que vem da Alemanha para tirar aqui os seus primeiros três pontos. E toma toda atenção. Que esta partida vai ser ajuizada pelo senhor Nicolas Lizor. Toma toda atenção. Que sai a jogada de formação do PSG. É a formação de casa. Estica bola para quem? Atenção. É o Vitinha. Vitinha entrega a bola para quem? Para o Danilo. É o português. Atenção. Simula. Entrega a bola. Vai mais para o Mbappen. Mbappen recebe a menina. Vai lá o francês. Atenção. Procura pelos seus companheiros. Tenta fazer o cruzamento. Atenção. Corre. Tem mano. Saiu o Alemão. Com os punhos. Entrega a bola. Atenção. Afonso desce. Vai para a esquerda. Centraliza a bola. O Estelão Kimite. Kimite estica a bola para quem? Para o Gnabra. Rassando. Você tem a camisola. Tenta fazer a dretada. Entrega para o Salém. O Salém. Vai bailando. Baila que zomba. Tenta sacudir. Já passou. Atenção. Entrega para quem? Para o Sopa Motinga. Passa o cruzamento. Bolo. É bolo. É bolo. Bora, bora, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa da Liga de Futebol do Luanda. Contamos com o talhão da vossa audiência. Estamos outra vez cá para a atualização das últimas informações da Liga de Futebol do Luanda. Desta feita, resta-nos informar primeiro, no primeiro bloco, que a Liga de Futebol do Luanda retornará nesta quinta-feira. Isto é dia 14 de março de 2024. Obrigada. A todos os amigos que estão ligados à TV Bela, à TV Bela que leva o desporto nacional Petra da Luanda, primeiro de agosto. Este é o jogo que vai aquecer a tarde do sábado. Estamos aqui, uma tarde de sol ardente em Luanda, no capitão, estádio do Atlético Petrobras de Luanda, que vai jogar com o clube desportivo primeiro de agosto. O jogo vai começar daqui excessivamente três segundos. O árbitro já está com o apito na boca, o jogo vai começar daqui a pouco. Petro do Luanda, toca a bola, Janilson, jogador do Atlético de Luanda, capitão, vira para a esquerda, para a direita, lança a bola, perda a bola para o primeiro de agosto. O menino de Arrivado joga a bola, vira para o sobrador da rede, primeiro de agosto, lança a bola para a esquerda, vira para o Janilson, Janilson vira para o Felilson, joga a bola para a esquerda, atira, joga, cruza, corta o Petro do Luanda, atenção, contra-ataque e quando o Luanda gira para a esquerda, gira para a direita, lança para a esquerda, tirou, golo! Golo! É do Petro! Petro do Luanda tem um primeiro de agosto, não tem nada. Nena do Quilama, jogo épico entre a equipa do Petro Atlético de Luanda e o primeiro de agosto, Andebol Femenino, o Andebol do Mundo, o Andebol de África, porque são duas melhores equipas de África, a bola está com a Tereza Almeida Bá, Tereza Almeida Bá passa para Naí, a Naí passa para a Dalva, Dalva vai pegando a bola, vai fazendo um passe para Márcia, Márcia pegou a bola e o remate já está, é o olo, é o olo do Petro Atlético de Luanda, o primeiro de agosto tem que ir atrás do resultado, o primeiro de agosto está com a bola, a bola está com Lídia José, Lídia José vai fazendo o passe para Graciete, Graciete pegou na bola, vai pegando na bola, faz o remate, grande defesa de Tereza Almeida Bá, Tereza Almeida Bá pegou na bola, ou nos minutos assim passarem, pegou na bola, vai pegando, vai lançando para Graciete, Graciete pegou na bola, passou para Márcia Afonso, Márcia Afonso passou para Dalva e eu, tá, 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 tá lá, a equipa do Pão de Agosto perdeu, o jogo terminou, quando dança, dança também a menina. Ora Viva, muito bom dia minha gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso girabola e contámos com o carinho da sua audiência. Na edição de hoje vamos atualizar as últimas informações sobre os últimos jogos da Seleção Angolana. Ora Viva, a Seleção Angolana jogou ontem 12 de março de 2023 contra a Namíbia e saiu como vencedora por 3 a 0. Ora Viva, os angolanos sentem-se privilegiados pelo simples facto da Seleção Angolana a ter nos brindado com uma inédita vitória. E a próxima semana ainda teremos Seleção Angolana contra a Nigéria e os angolanos estão criando grandes expectativas para este jogo. E por hoje era tudo o que tínhamos para informar sobre o próximo e o último jogo da Seleção Angolana e contámos com o carinho da sua audiência até a próxima edição. Até já. Viva, respondemos a partir do pavilhão principal da Cidadela Desportiva, onde neste momento as duas grandes equipas do handball angolano, neste caso o 1º de agosto e o Interclube, vão realizando os exercícios de aquecimento visando o jogo da grande final da Taça de Angola, referente à época 2024. Conseguimos divisar os dois técnicos que vão passando algumas instruções aos seus pupilos, no sentido de então levarem o troféu para a sua galeria. Ainda conseguimos também aqui divisar a entrada de um público em massa que certamente vão puxar pelas suas equipas. E nós, a TV Bela, certamente vamos acompanhar de perto, do primeiro até ao último minuto, todas as emoções vividas dentro das quatro linhas. Por viva, muito boa tarde, caro telespectador da TV Bela e sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão deste Clássico do Futebol Nacional. O jogo entre o 1º de agosto, o Petro Luanda, está marcado pontualmente às 15h30 no Estádio Nacional 11 de novembro. E entramos uma hora antes para narrar daquilo que são os 11 iniciais das ambas equipas. O Petro Luanda, neste caso que alterou um pouco no seu 11 inicial, que se apresentou na última jornada de Anto Desportivo da Uila, começando a baliza pelo Hugo Marques, os defensas centrais Pedro Pinto e Inácio Miguel, e os meio-campistas Soares e Renatão Toros, os laterais direitos, esquerda de Afonso Ito Carneiro, os alas direitos, Gilberto Gibele, Jaredi e por fim ponta o Thiago Azulão, o Internacional Angolano. Julhinho, essas e outras você acompanha aqui na TV Bela com a narração dos melhores comentadores. Estamos juntos e até breve. Partida referente à 29ª jornada do principal campeonato espanhol de futebol. Jogo que vai na sua reta final, com 80 minutos disputados a um grande ritmo entre as equipas do Getafe e do Girona. Getafe que joga em casa. Retoma a partida, a equipa do Girona, que perde a bola, vem fazer o segundo golo, a equipa do Getafe, atenção, e defende o guarda-redes do Girona. Que perigo, evitando o segundo da equipa da casa. Reage a equipa do Girona, pela esquerda, o japonês, camisola número 31, um lance que pode gerar perigo, vai bailando sobre o adversário, vai bailando sobre o adversário, corta o defensor do Getafe. Porém, insiste a equipa do Girona, cruzamento e o cabeceamento, a bola passa ao lado. Infelizmente, mais uma chance para a equipa do Girona, que não conseguiu aproveitar. 80 minutos no estádio Coliseu Afonso Pérez, estádio inaugurado em 1998, estádio com capacidade para 16.500 torcedores, que nesta temporada, 2023 e 2024, já presenciou a equipa. Boa tarde, já chegamos, bem-vindo ao Giro Desportivo. Cinco estreias e quatro regressos marcaram a convocatória dos Palancas Negras para os Jogos da Data FIFA, que se vai disputar de 18 a 25 de Março. Angola vai jogar diante da seleção do Marrocos no dia 22 e no dia 25 de fronte às Ilhas Comores. Girabola, primeira jornada, aconteceu já no final de semana. Destaca com o clássico que aconteceu no estádio dos Coqueiros, com o primeiro de agosto, a empatar diante do Petro de Luanda a uma bola. Erivaldi e Dagô foram os autores dos golos da partida, enquanto que no estádio 4 de janeiro, a equipa de Sagrada Esperança foi até lá e derrotou a formação do Santa Rita de Cássias por duas bolas a zero. Falemos agora sobre a Liga dos Campeões Europa. Barcelona vence a Napoli por três bolas a uma e segue para a fase seguinte. A qualidade imensurável deste jovem jogador. Fantástico. E agora toca a bola Lewandowski. E agora Ferran, 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 Ferran. O senhor Elde da Silva. Do Barcelona. Sabe de quem? Eu digo que o senhor está de quem. É o Ferran. O senhor Elde da Silva. Ok. O senhor Elde da Silva, ele assim vai responder a nossa pergunta. Como é que o senhor está lidando com esta virose que está solar no nosso país, provavelmente na nossa província de Luana? Tem sido muito complicado, até porque já passei por essa. É necessário que as pessoas tenham o máximo controle quanto a esta doença, porque como a doença que não está a escolher idade, está solar quase toda a parte da população angolana. Ok. E como é que o senhor tenta se prevenir, ou a sua casa, a família todas, tentam se prevenir sobre esta mesma doença? Primeiramente, é para eu não estar par e passo com pessoas com esta doença, para o telefone, para a situação de olhar, você já tem a mesma doença. Então, quanto mais estivermos com pessoas prevenidas, melhor para nós. Ok. Muito obrigada, senhor Nelson. Saudações em mais uma transmissão TV Belas, em direto, a partir do 11 de novembro, onde vamos levar a TCI a partida entre as equipas do 1º de agosto e Petro de Luanda, 16ª jornada do Campeonato Nacional. Lá vai a equipa do 1º de agosto no seu meio reduto com o Dago. Faz um passe próximo para o seu colega Paizo. Paizo procura opções de passe, rasga um passe para o Dago, que faz uma recessão orientada, que o cruzamento é fraco, é frouxo para as mãos de Hugo Márquez, que está com pressa, lança o contra-ataque, recebe bem Tocarnero no lado esquerdo, em velocidade, passa pelo 1º, passa pelo 2º, estica para o Gilberto Gibele, faz a paradinha, os adeptos gostam, tira o cruzamento, é tenso, cabeceamento, Tiago Azulão, e o golo do Petro de Luanda. Boa tarde caríssimo telespectadores, respondemos a partir do estádio 11 de novembro, para uma transmissão referente ao Campeonato Nacional, Hugo Gira Bola, 10ª jornada, em que eu ponho a formação do Petro de Luanda e do 1º de agosto. Já temos a formação trática das duas equipas, não dá de nada, vai começar o jogo aqui no estádio 11 de novembro. E já rola a bola no estádio 11 de novembro, posse de bola pertencente à formação do Petro de Luanda, Petro de Luanda, que está na posse de bola, vai conduzindo o Maia, que é o meu campo, Maia passa para o Finito, Finito passa para o Pedro Pinto, Pedro Pinto passa para Tocanero, Tocanero leva a bola para a linha lateral, passa para o seu colega Gilberto, tenta fazer o cruzamento e corta a defensiva do 1º de agosto. Vai posse de bola para a equipa do 1º de agosto, que se recuperou nas circunstâncias de tentativa de um cruzamento. Vai para Maia, Maia, Maia passa para o seu colega Dagô, Dagô tenta fazer a pinta, mas é desarmado pelo defensor do Petro de Luanda. Ora viva, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à estreia do programa Giro Desportivo. Eu sou o Romanos Armando e serei a sua companhia das suas tardes. Hoje está marcado o jogo entre a equipa diamantífera de Sagrada Esperança e o recreativo do Libolo, o Sagrado Esperança que conta com a assistência técnica de Roque Sapir. Os adeptos já estão em campo para poder acompanhar mais um jogo dentro de instantes. Vamos dar alguns resumos do jogo que está marcado a sua tarde. No estádio 11 de novembro, fiquem ligados ao canal 1 da nossa televisão. Fiquem ligados a todos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Está a começar a grande partida no estádio 11 de novembro. Mais de 14 mil alma do rafari do estádio para testemunhar esta grande partida. Muito obrigado pela grande audiência. Vocês conseguem ouvir o Rádio 5 neste clássico. Primeiro instante da partida. 40 segundos na primeira parte. 0-0 no clássico dos clássicos. Remexe a bola para trás. A coxa de Nevasco. O homem que está no caminho exerce do futebol. O Angolano perdeu o camisola sem distante. Não passa. Marco Bicha. Atenção à jogada. Foi retirada a bola. Perda a bola, Nuno. Que é claro, com uma flecha. FIFA, FIFA, FIFA. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a nossa transmissão no estádio nacional 11 de novembro em Luanda. Eu sou o Nico Demos da Batalha. Começa o Clássico dos Clássicos. É a décima jornada do nosso Campeonato Nacional. Fulgo Girabal. Vamos ao embalo. Começa o Petro. Começa sim, senhor. O Petro com o Jarete aqui no seu meu campo. Toca de primeira para a Quenito. Está a pedir o homem da coluna. E Gibilã. Ela não vai a bola. Atenção a Gibilã. Toca bem de primeira para a Meg. Olo Meg. Simula. Vasco aqui. O que é que faz, Meg? Recua tudo para a Suárez. Atenção a Lu Suárez. Põe a bola da equipa do primeiro de agosto. Coisaque. Aqui no lado direto. Atenção a Isaac. Junto a grande era. Simula. Toca aqui para a Melondela. O que é que faz, Melon? Pode fazer o remate. Atira ao lado. Ativa telespectador da TV Belas. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão em direito. Em que na gola estamos a efetuar a partir do pavilhão multiuso da cidadela esportiva. Jogo de handebol. Entre as seleções da Angola e da República Democrática do Congo. Numa atura que começa o jogo. A pita a árbitra. A Kena Giza que vem do Manaue. Sai jogar a formação do Congo com a Nanã Pecó. Cinco na camisola. É a pivô do conjunto do Congo Democrático. Perdeu a bola. Ganha a gola com a guarda-redes. A Teresa de Almeida Ambar. E para a Zenei de Carlos, quatro na camisola. Dá para a média da central que é. A Maria Kizeleta. Puxa para a nossa pivô. A unta de um baixo. Dá para trás para aqui para a Vilma Nenganga. Vai fazer uma na gola. Pode marcar. Lá no esquerdo. Ou no passe. Com a mão esquerda. A Rosane Kizeleta recebe. Para a Madureka Zanga. Atire. Golo. Golo. Gritem com a TV Belas. Pum, pum, pum. Cadastra. Ora viva a todos pelos espectadores. Boa noite. Estamos no pavilhão da Cidadela. Estamos a acompanhar a 33ª edição da Taça de Angola. A final que está a fazer jogar o 1º de Agosto. E também o Interclube em feminino. O jogo começou por volta das 18 horas e 30 minutos. Estamos aqui a acompanhar o jogo. Lançamento. Atenção. Impacto no posto. Não entra. A bola sai e pertence ao Interclube. Já passam 8 minutos do 2º quarto. 16 de a 6 é o resultado deste jogo. A final da Taça de Angola em feminino. 1º de Agosto. E também o Interclube está um jogo bastante rendido e bastante disputado. Onde o 1º de Agosto começou a vencer na 1ª. Para viva a boa tarde telespectador da TV Bela. Hoje temos o escolhão de Pato do Luanda e o Cabo Escopo do Palenca. Entre o 1º classificado e o 2º. O Petro que ocupa a 1ª posição com 58 pontos. O Cabo Escopo com 49 pontos. O 11 principal do Petro. Hugo Marques. Pedro Pinto. Soares. Anderson. Maggie. Jared. Edivaldo. Alexandre Guedes. Quileto. Edi Afonso. E Diabozolão. O 11 principal do Cabo Escopo. Capítulo. Palenca. Lando. Aldaí. Vasco. Theo. Inoque. Tumba. Muila. Elizando. Neguinho. Bernafa. Imeri. O árbitro dá início da partida. Mac. Está com a bola. Conduzir. O Petro Luanda. O meu cabista é Mac. S.A. Para Jared. Jared. Passa para Rivaldo. Rivaldo passa de novo para Jared. Jared. Faz o passe longo. Quem tá lá é o Alexandre Guedes, mas venho com defesa do caposcopo STA, é o Aldaí que tira a bola da ida, na área do caposcopo do Paraná, arremesso na tira para o Pedro de Luanda, e vai fazer arremesso, é o Pedro Pinto, Pedro Pinto faz arremesso para Soares, Soares S faz a abertura para Magues, Magues abre para Andelson, Andelson corre, corre, S abre para Elia Afonso, Elia Afonso veja quem tá lá, Na área tá achando que ele, e Tiago Azulão, esse vai cruzar, atirou, Tiago Azulão, atirou, e a bola fora, que susto, Tiago Azulão pregou a defesa do caposcopo do Paraná.